Paz seja convosco. Que bom estarmos juntos para uma breve reflexão na Palavra de Deus. E se essa mensagem fizer bem o teu coração, partilha com outras pessoas, nos ajude a disseminar a Palavra de Cristo. Hoje eu escolhi como meditação um verso de Atos, capítulo 7, no versículo 44. Esse verso faz parte da defesa de Estevam perante o Sinédrio, pouco tempo antes do seu apedrejamento. Estevam disse assim, O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Em sua defesa, Estevam lembra aos líderes religiosos do Sinédrio que foi o próprio Deus quem mandou que o santuário, o tabernáculo, fosse construído de acordo com o modelo visto no monte. Esse modelo visto no monte foi o próprio templo celestial. Ou seja, o santuário aqui da terra era uma réplica do santuário do céu. E por que Deus mandou que um santuário fosse construído aqui na terra? Deus mandou porque o desejo deles sempre foi de habitar com suas criaturas. Após o pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Mas Deus não se contentou em deixar o homem lá fora, sozinho. Então Deus agora vai morar com o homem e pede que eles construam um santuário. Em Êxodo 25, 8, é informado que eles deveriam fazer um santuário para que Deus habitasse no meio deles. Esta é uma grande verdade da palavra de Deus. Deus, ele sempre quis morar com o seu povo. É por isso que João, o vidente de Pátimos, quando contemplou a Nova Jerusalém, ele disse que lá ele não viu o tabernáculo, porque o tabernáculo é o Senhor. E todos os salvos um dia lá morarão. Veremos a face de Deus e o adoraremos na beleza da sua santidade. Deus veio morar conosco para que um dia possamos morar com Ele. Ao longo desse dia, não se esqueça, Deus ama você, quer morar com você. E se você aceitar Ele em seu coração, um dia nós iremos morar com Ele na eternidade. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado por que o Senhor nos ama. Muito obrigado por que vieste a esse mundo morar em nosso meio. E graças a Tua vinda, um dia nós poderemos ir morar contigo na eternidade. Alimenta-nos com esta esperança hoje. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.